A palavra time é extremamente importante, particularmente acredito muito em uma gestão coletiva, onde o coletivo certamente funciona muito melhor do que o individual ou do que a soma das partes, mas para isso você precisa ter uma coisa que é a base de tudo, que é a confiança, e a confiança é algo que você não impõe, você conquista, então existe uma metodologia super simples, que foi desenvolvida por um autor bem conhecido, que é o Patrick Nessione, que escreve sobre times, e tem um livro mais famoso dele que fala das disfunções de um time, quais são as principais disfunções que impedem um time de ser um time de alta performance. E a primeira e a mais básica delas é a ausência de confiança. A próxima disfunção da qual o Nessione fala é a harmonia artificial, que é o que? Eu não mexo no seu e você não entra no meu pedaço. As outras disfunções são basicamente a falta de compromisso com as decisões desse time, a falta de compromisso com os planos de ação. A última das disfunções, que talvez seja a que você mais nota, que é a falta de atenção, a falta de compromisso com a entrega de resultados coletivos. A tinta daquinha artificial, que pode ser muito mais saudável, que é o meu bairro. A tinta daquinha artificial, que é aspecto de um tempo, muito importante e a segunda ação, A tinta daquinha artificial, que é a nossa mão que o pulo de graça. A tinta daquinha artificial, que é a nossa sua apta, ela é a parte fundamental,